Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar pra vocês um aplicativo que todo piloto de drone precisa ter. O nome dele é UAV Forecast. Então, ó, eu já instalei ele aqui no meu celular, meu celular é Android, mas também tem pra iPhone, ok? Então vamos lá, vou clicar aqui pra abrir ele. E aí ele tem essa cara aí, ó. Ele mostra aí, tá mostrando aqui nesse momento já de testa, não é bom voar. Mas é exatamente pra isso que ele serve, pra gente conhecer as condições climáticas, tá? O que que tá acontecendo, qual é o vento, tá? Então vamos dar uma olhada nele? Olha aí, ó. O primeiro item aí, bem grande, que tá mostrando, não é bom voar. Se tivesse tudo ok, estaria parecendo que tava tudo certo pra gente voar. O primeiro ícone que tem aí logo abaixo é o clima, tá? O lado sol. Logo ao lado, temperatura. O lado, o vento. Ao lado, as raias, então isso é bem importante pra gente ver qual que é, a qual velocidade tá o vento. E se dependendo do nosso equipamento, dependendo do nosso drone, nosso drone não suporta quando é muito vento. Probabilidade de precipitação, tá? Aí tá marcando 1%, essa probabilidade de precipitação é com a possibilidade de chuva que tem. Capa de nuvem, então tá bem fechado o tempo, então tá 100% de capa de nuvem, então a visibilidade é bem ruim. Então a visibilidade aí no máximo de 16 quilômetros. Satélites visíveis, temos 14 satélites visíveis. O índice KP está em 2. satélites bloqueado, 12,9, mas aí tá tudo bacana, tá tudo certo. O único problema aí nesse momento é que não é bom voar por conta da capa de nuvem. A visibilidade aí vai ser bem baixa. Aqui embaixo, pessoal, vocês podem ver que ao lado de condições tem previsão. Se você clicar em previsão, ele te dá de forma gratuita até as próximas 24 horas. Então, eu tô gravando esse vídeo bem cedinho aqui, ó, agora às 5h12 da manhã. Então você dá uma olhada aqui, ó. Então ele me mostra até às 5 horas de sábado, até às 5 horas da manhã, ele mostra pra mim qual é a previsão de voo, tá? E não vai ser muito bom esse final de semana, não, mas parece que é só mesmo as capas de nuvem. Então parece que é só mesmo que vai estar bem nublado, mas não parece que vai chover. Pelo menos a gente espera que não vai chover. Tem bastante voo pra fazer nesse final de semana pra gente voar com o drone. Mas, pessoal, o próximo ícone, tá? Aqui embaixo, ao lado de previsão, é o perfil do vento. Pra você ter um... pra você se direcionar melhor... Pessoal, desculpa. É o perfil do vento pra você saber certinho quais são as condições atuais, tá? A velocidade do vento. E ele mostra pra você de forma gratuita também aí as próximas 24 horas. Pessoal, o AV Forecast, ele dá pra você as previsões de até 7 dias, tá? Mas, vou clicar aqui num outro dia aqui só pra você ver. Ele te dá a previsão de até 7 dias. Mas, ele faz aí... é o sistema pago deles, que custa R$ 95,99 por ano. Eu não uso, tá? Eu não uso essa previsão semanal. Pra mim, a previsão de até 24 horas já é o suficiente. Caso você precise, é só fazer a assinatura aí. Se não, faz igual eu faço, usa de graça, tá bom? Pessoal, o próximo ícone aí é o mapa. Então, se você não conhece a região, tá? Você pode ver aí tudo que tem em volta. Tudo que tem em volta. Eu tô aqui na região do Brás da Moca. Então, ele mostra aqui, ó... Diminuir... Diminuir a tela. Então, ele mostra os dois aeroportos. Um aeroporto de Guarulhos e o outro é o aeroporto de Congonhas, tá? Eu tô mais ou menos entre um e o outro, no momento. E aí, ele mostra quais são os aeroportos mais próximos de você. Ok? Pessoal, o próximo ícone são as configurações. Você tem como fazer algumas configurações no aplicativo. Eu não vou entrar nesses detalhes, tá legal? O último aí, um help, caso você precise de ajuda. E aí, eu vou voltar aqui pro primeiro, condições, que é o que acaba mais interessando pra gente o primeiro e o segundo ícone. Tá legal? Pessoal, então é assim que a gente faz pra fazer o voo, tá? A gente usa esse aplicativo pra ver se o... Então, pessoal, é assim que a gente faz pra ver as condições meteorológicas do nosso voo, que antecedem ao nosso voo, tá? E como que a gente usa? Tá vendo aqui em cima, ó... Onde tá escrito Rua Visconde de Parnaíba é a rua que eu tô agora. Você poderia ter colocado também... Vou colocar aqui como exemplo, ó... Fábrica de Cultura São Bernardo. Ok. Então, não precisa ser exatamente no ponto que eu estou. Eu posso pesquisar qualquer outro lugar, tá? Posso pesquisar qualquer outro lugar. E ele mostra pra mim que lá também não é bom voar, só que a capa de nuvem lá tá em 92%. Ainda tá melhor a visibilidade do que aqui onde eu estou. Tá certo, pessoal? Então, espero que você tenha gostado dessa aula. Nos vemos em breve. Valeu e até a próxima!